Ai meu Deus do céu, me perdi, meu. Onde que ia ser aquele casamento mesmo, cara? Não tô encontrando o endereço. Recebi uma carta em casa falando que eu ia fui convidar pra um casamento de uma princesa. E agora eu não sei onde que ia ser esse casamento aí, meu. Aff, Maria... Ô, carona, carona! Aqui, ó. O dedinho, o dedinho, o dedinho. Ai. Nossa, você é muito humilde, moço. Opa, amigo, tá precisando do quê? Paulinha? Ah, não. Ah, não, 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 não. Toda vez que eu saio, eu encontro você. Eu não aguento mais, vou ter que ir pra outro lugar agora. Ah, não, Paulinha, por que você me trata assim, menina? Ah, entra logo, o que que tu quer? Eu quero uma carona pra o casamento da princesa. Segue esse endereço aqui, ó. Toma. Hum, deixa eu ver, tá falando que é por aqui... Eu me perdi, meu. Você também recebeu uma carta dessa daqui? Não. Oxe, só eu fui convidado pra um casamento de uma princesa. Você tá sonhando, né? Por quê? Porque só pode ser sonho. Nem existe princesa, ô. O GPS tá falando que era na favelinha ali. Peraí, será que é golpe? Vixe, tão brigando ali na frente. Quando brigando, gosta de participar, né? Vamos cortar aqui. Deus me livre, meu. Acho que tão querendo me sequestrar, Paulinha. Por quê? Porque o meu filho é o herdeiro seu. Ai, meu Deus. Acho que tão querendo me extorquir. Então a gente não vai, né? Mas será que é verdade ou é mentira? Cita o que... Porque tá aqui, ó. Casamento da princesa com o príncipe. Por favor, comparecer. Vixe, aqui nem tem mais rua. A rua de cimento some. Só mais um pouquinho. Meu Deus do céu, meu. E agora? E agora? E eu que sei. Sendo que eu... Não, você que tá dirigindo. Não, mas ué, você que tá falando pra eu te levar. Não, eu tô falando pra você me levar, mas... É porque eu preciso de ajuda, né? Meu Deus, eu queria tanto no casamento de uma princesa da Disney. Eu não sei quem é mais burro. O quem? Se é você que vai ou a pessoa que te convida. Por quê? Você sabe que não existe princesa, né? Lógico que existe, menina. Existe dez. Se existe princesa, existe príncipe, existe rei? Uhum, existe não, a de rei Elizabeth já morreu faz tempo. É, mas e o rei Charles, que foi depois dela? Não, mas isso daí... Ih, aquele lá já vai morrer daqui a pouco. Ah, é? Mas ele tem outros filhos, ué. Quem? Outras pessoas que vai assumir depois, ué. Você não sabe, não? Não, isso não vai acontecer. Vai todo mundo morrer naquela família lá, porque é tudo... Eles é tudo largato. Tudo o quê? Largato. Eu vou chamar um detetizador lá, eles vão tomar uma só. Uxi. Você tá falando que eles é o reptiliano? Ai! Nossa, eu não invisto, aí não é a frente. Nossa, então você tem que ir lá no dentista pra ver esses olhos. É, né, vou ir lá no odontologia, né? Isso. Não, é o oftalmo. Isso, vou lá ver lá a coluna como tá. Isso, a col... O quê? A coluna. O que tem a ver com os olhos? E você tá fazendo o quê por aqui? Gastando dinheiro. Gastando? Eu vim comprar umas roupinhas pro bebê já. Oxe, mas o bebê nem nasceu ainda e nem sabe o que ele é. O ae, meu filho, eu vou esperar nascer e vai sair do hospital pelado? Não, né? Ah, tá. Achei que ia. Uma mantinha do hospital. O que que explodiu ali? Explodiu alguma coisa? Vixe, tem uma querida ali no baú, mas já vou passando reto. Que hoje eu tô... Oxe! Ela tá com uma bomba na gente. Hoje eu tô papaz, entendeu? Hoje eu não quero brigar, não. Não quero, né? Vixe, tem um querida ali em cima, mas eu tô papaz hoje. Pera aí. Tá na paz, né? Eu só vou pegar uma coisinha porque eu tô... Você vai me deixar aqui? Uai, meu filho, você tá protegida aí dentro do carro. Será? Ah, meu, eu tô ficando com medo, meu. Tinha nada não pra mim ali dentro, então eu não vou pegar nada. É, não vai, né? Deixa eu olhar isso daqui, pera aí. Ai, meu Deus do céu, Paulinha. A minha tá com uma bomba no carro, meu. Caraca, vim aqui, vim aqui. Ai, meu Deus. O que que foi? Olha esse sofá. Sofá? Nossa, tem até coisa pra botar o copo. Olha que chique. Nossa, que top. Compre um desse pra nossa casa? Vou comprar. Onde será que quem comprou? Não sei. Se a gente levar esse e não botar no carro? Meu, não tem uma pistola aqui. Eu pistolar essas pessoas. E você tá querendo fazer isso por quê? Não, não tô querendo. Você não tinha prometido que você era da paz? Não, eu prometi, mas eu tenho que me proteger, né? Ah, se proteger. Sim, se eles vêm. Aí morre eu, morre tu, morre o bebê. Não pode. Não, meu filho nunca. É, eu vou buscar aqui, porque eu tô vendo uma aqui, aí a gente já vai embora. A gente já vai, hein, já? Você promete? Prometo. Pronto, ó, peguei. Pegou um negocinho. Deixa eu ver essa aqui também. Ah, essa aqui. Pega uma também, você. Certeza que eu posso usar isso? Pronto, pode. Vamos voltar agora pro nosso carro. Vamos. Ah! Eu só passei pro... Oxê! Eu não acredito! Ah, não, Paulinha. Eu não acredito. Nosso carro virou farofa. Ah, não. Não. Ainda bem que eu saí. Já pensou se tu... Quem que foi? Agora eu pego. Não. Não, 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 não. Ah, não, Paulinha. Eu tava tentando ser da paz, mas ninguém me deixa. Ninguém me deixa. Agora vai ter que tomar. Paulinha do céu, o que fizeram com o meu carro? Você tá vendo? Cadê? Agora eu era da paz também. Eu era da paz. Foi aquele ali. Foi quem? Eita, não foi, não foi. Foi aquele querido ali em cima ali? Hum, já sei. Foi um cara que tava bem aqui, lembra? Foi, né? Foi, certeza que foi ele. Porque só ele... Só ele viu a gente aqui. Cadê ele? Pelo menos, ele já morreu faz tempo. Não, mas... Quem que fez isso com o carro, meu? Que nem é do seu, né? É dos outros. Não, o carro é meu. Não, eu tô falando que, tipo... A pessoa faz o carro dos outros, isso. É? Entendeu? Eu queria dizer, sabe o que que é? Que eles são? É. Pobre, invejoso. Invejoso. Do meu carro. Só porque eles não têm. Entendeu? A inveja, só porque eles não têm uma lambo. É. Aí ele fica... Ai, que susto! Quase que você me mata de susto, moleque. Você não ia fazer nenhuma coisa comigo, não, né? Ah, quase que eu fiz, hein? Ah, é? Quase que eu fiz, porque você quase me matou de susto. Acho que eu tô só olhando aqui, observando só. Cadê? Como que sobe aqui em cima? Aí em cima? Oxe, como que o cara sobeu aqui? Acho que ele caiu aí em cima. Oxe, sobe em cima de mim. Sobe aí. Ah, eu? É. E o que eu tenho que explorar? Vê o loot aí, o que que tem aí pra nós. Acho que ele caiu voando. Deixa eu ver. Marcar? Ixi. Eu gosto de acar? Não. Oh, my God. Agora lascou, então. Eu vou descer daqui que eu tô preocupado, meu. Ai! Caiu. Foi tudo, boy. Meu, eu tô com medo agora. Ô, Paulinha. Oi. Oi. E agora nós tem que achar outro carro pra gente voltar pra casinha e ir embora, né? É um de caminhão. Eu não sei dirigir caminhão não, doido. Não? Não, você sabe? Não. Então? Mas eu pensei que você sabia. Eu sabia. E eu que sabia? Caminhão, menina. É fácil, deve ser dirigido que nem carro. Vai lá, velho. Então dirige tu? Não, tu. Tu. Você. Trator, trator. Você sabe? Trator? Piorou. Meu, você não sabe nada. Dirige tu, então, que sabe, ô benção de Deus. Mas é você que não sabe, benção de Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha aqui, né? Meu, você tem que muito aprender ainda, viu? É, aprende você, então. Ah, é? É. E quem vai ensinar? Ô, Gi, eu que te pergunto, quem vai me ensinar? Escutando uma coisinha ali? Lá em cima. Eita, eita, eita. Eita, o menino caiu ali, meu. Meu Deus. Meu Deus do céu, Paulinho. Ai, ninguém mandou, né? Ele vinha aqui. Porque ele foi mexer com os outros, né? É. Manda aquele negocinho lá brilhante. Vamos, vamos, vamos. Calma, mas tem que me proteger, que aqui não tem nada, nenhum cover. Não? Não. Mas você tem a habilidade de botar coisas? Não tenho, não. Não tem? Eu sou a habilidade... Eu tenho a habilidade do carro. Do carro? É. Vixe, mano. O que é aquilo? O que foi? Olha ali. Eita. Vou pegar uma coisinha ali. Meu Deus do céu. E agora me ajuda? Eu que preciso de ajuda, né? Tu não. Oxi, parou de acender? Pera aí que eu vou olhar aqui, ó. O meio ambiente. Tem coisinha aí? Oxi, o várias. O várias? Varinhas. Opa, o várias. Várias, né? Várias. Calma, calma, calma. Tem que ver tudo. Nossa, quem que explodiu o meu carro? Não, agora... Olá, tem um ali explodido também. Tem outro? Quem que tá... Será que é um vilão que explode os carros de todo mundo? Quem tá fazendo escovego um dos outros? Olha ali, olha ali, olha ali. Oxi, quem é aquele polvinho ali? Eu não sei, mas tá... Vamos usar essa chupeta pra nós sair voando. Vamos, vamos. Isso aqui dá a primeira direção. A primeira? É. Vou colocar a gente bem ali em cima. Cuidado pra não cair em cima dos meninos. Não, não cai não. Eita. Bora, 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 bora. Ai! Ai, tá aqui! Tá aí? Meu Deus do céu. Derrubei, derrubei, derrubei. Cuidado que estão atirando do outro lado. Caraca, tá perigosíssimo. Oxi! Meu Deus. Eu não acredito nisso. Meu Deus. Tô até cuspiolho coçando aqui, meu. Eu também. Ai, my God. Nossa, meu, não gosto. O pessoal queria ir no casamento de uma princesa. Tão subindo, tão subindo. Tão? Tão. Tô escutando, tô vendo passos. Você tá vendo ou tá escutando, tá vendo? Quem será, meu? Oh, my God, meu. Eu não gosto dessas paradas. Eu também não. Oh, my God, meu. O rapaz tava bem ali, bem mirado em você. Ah, tô vendo pro lado dele passando, tá vendo? Tô. Vamos, vamos, atira, tira, tira. Tirar? Deitei um. Caiu. Ai, ai, ai. Matei o outro. Boa, moleca. Nossa, se eu não sou boa, não sei o que. Mas tem mais ainda, tão subindo. Então existe uma pessoa que pode nos parar agora. Quem? Ixi, tem duas agora. Reviver uma. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Deve estar aqui embaixo, aqui na loja. Vamos. Ai, meu Deus, tô com medo. Tá com medo? Tô com medo. Você? Só tem um, o outro, deve estar caindo sem nada. Ai, meu Deus, tô com medo. My God. Cadê a loja? É aqui fora. Mas eu tenho... Ai, meu Deus, tô com medo. Ah, tu tá todo mundo tremendo. Ai, meu Deus. Bolinha, vamos voltar pra casa, Bolinha. Não, mas já começamos, agora não se termina. Não quero terminar nada, Bolinha. A loja é aqui. E aí? Mas reviveram, já usaram, já. Aqui só tinha três, agora tem quatro. Tô escutando coisa na sua cabeça. Ali, ó. Capotou, caiu, caiu, caiu. Mas tem outro, mas tem outro. Calma, calma, calma. Não pode cantar a vitória. Aquilo em cima ali, ó. Eita. Ai, Bolinha. Matei, calma. Calma. Bolinha. Calma. Me leva pra casa. Aqui, cadê tu? Me leva eu. Pra casa. Bolinha. Calma, eu tô aqui. Ô, Bruninho. Bruninho, acorda. Ô, Pedrinho. Quem é, Bruno? Pedrinho, acorda, Pedrinha. Pedrinho. Bolinha. Oi. Tô morrendo. Você gostou da minha franja? Não, achei bem feia a emo. O quê? Bem feia a emo. O que você fez com o resto do pessoal? Matei eles. Por quê, meu Deus do céu? Você vai presa? Eles te bateram, te derrubaram. Eu tive que vir arrastando você pelo pé até aqui. Pelo pé? É, lógico que você pesa três chumbo. Eu não peço nada de chumbo, não. Quem pesa chumbo é você, sua molecote. Oxe. O que foi isso? O carro tá tudo explodindo, meu. Meu, eu tô falando, tô falando. Eu não gosto disso, não, meu. Tá acontecendo alguma coisa. Vamos procurar um carro pra gente poder voltar pra casa? Vamos. Deixa eu ver por aqui, olha por outro lado. Meu Deus, eu vou... Olha, acho que não existe carro nesse mundo mais. Pega aqui, ó. Pega aqui uma bolsa pra você. Pra quê que eu quero a bolsa? Pra você viajar. Mas eu não tô indo viajar. E o casamento? Você não vai mais? Você falou que não existe princesa. Mas não existe mesmo. Põe aqui, ó. Meu Deus, mas será que é seguro? Não sei, dá-lhe. Dá-lhe moreno? Mas não existe, princesa. Eu acho que te enganaram. Meu, mas eu vi uma carta. Você viu que a carta pareceu muito de verdade? Não, pareceu de uma criança. Uma criança? Aham, que escreveu. Meu Deus do céu. Será que não foi nosso filho? Pra te trollar? Mas o filho nem cresceu ainda, tá pitico na barriga? Ah, mas ele já é inteligente, já. Já, né? Uhum. Putz, meu, agora é a verdade. Tá. Meu Deus, tá bem que eu tô de cinto. Mas isso é verdade, né? É. Mas como que ele escreveu dentro da barriga e enviou e você não viu? Vixe, como que enviou e eu não vi verdade, né? Aí que tá, né? Aí que tu. Aí que tu, Zanah. Nossa, meu. Meu Deus. Caraca, não é que faz sentido? Faz muito. E agora? Tem gente na... Vou levar de outro lado, menina. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô tudo meio cagando já, meu. Tô com trauma. Calma. É, não é você que tomou um balaco... Lasco. Calma, a gente desvia. Eu vou tomar, eu vou tomar. Tô sentindo. Tô sentindo. Não, você não vai. Eita, foi quase, meu. Vai, vai de zigue-zague, menina. O que vai cair aqui? Eita. Ai, corre. Ui. Você viu isso? Esse carro é muito perigoso. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Caiu um míssil na minha cabeça? Vamos entrar aqui. Bora, bora. Desse, desse, desse. O que é que é perigoso? Meu Deus do céu. Ah, não. Aí não. Aí não. Ai. Eu tenho culpa ser aqui e todo mundo é assim. Vou ficar aqui agora. Não vou sair mais. Tá bom? Tá, eu vou dar um jeito. Dá um jeito aí, então. Dorme, dorme. Fecha o olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.